Olá, tudo bem minha amiga? Quer dar uma limpada nessa pele aí? Isso mesmo, a poluição causa muita sujeira na nossa pele. E a gente fazer uma água que limpa a sua pele e ainda tonifica, caseira, não é tudo de bom? Pois é, esse produto de farmácia, a maioria não tem um bom resultado e ainda é muito caro. Você pode usar essa água aqui para tonificar e limpar a sua pele no dia a dia, usar de manhã e à noite. Quer fazer a maquiagem depois? Pode usar até para tirar a maquiagem. Passa antes para tonificar e limpar a sua pele, faça a sua maquiagem, à noite, voltou, retira a sua maquiagem com esse produto, depois toma seu banho, lava seu rosto com sabonete neutro ou de preferência sabonete líquido, de erva doce, com pH baixo, né? Que não vai agredir a sua pele, lavou, enxuga e tonifica novamente a sua pele e depois pode usar o seu creme. Aquele diurno ou noturno que você usa no seu dia a dia aí para rejuvenescimento, para prevenir envelhecimento, para hidratar, você pode continuar usando, tá? Mas primeiro usa isso aqui. Olha, eu tenho aqui 200 ml de água de rosa, você compra isso já pronto, né? Aqui eu vou colocar na minha água de rosa, olha a colherinha, pequenininha, uma colherinha de café de óleo de amêndoa, ó, não precisa mais do que isso. Isso aqui, gente, você compra, depois você vai fazendo, dura muito, ó. A boquinha aqui é estreita, mas dá para a gente pôr, ó, deu certinho, ó, ó. Aqui eu tenho o óleo de alecrim, também você vai usar a mesma quantidade, ó. Uma colherinha. Olha como é que é verdinho, gente, óleo de alecrim, ó. Olha, isso para a pele, é um tonificante da pele maravilhoso, ó. Essa aguinha vai ficar uma corzinha aí. Aqui, ó, eu vou tampar, né, a tampinha. Vamos agitar isso aqui, ó. Opa. Ó, tinha que ter colocado essa tampa aqui, viu, gente, ó. O erro foi meu. Primeiro a gente coloca a tampa, ó. Eu quis correr, não deu certo, ó. Aí você vai agitar, ó. O óleo, que ele tem que misturar aqui, ó. Ó, ele mistura. Toda vez que você for usar, deixa eu pegar um pano aqui, não tem. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. Pano para limpar minha mão, vou dar uma limpada aqui também, ó. Então, toda vez que você for usar, você vai pegar um algodão. Ó. Está furado aqui, ó. Faz isso, ó. Encharcou, não precisa encharcar nem muito. E usa na sua pele, ó. Maravilhoso, para tirar toda a sujeira, para limpar, entendeu? Usa no pescoço, usa tudo, viu? Ó. Fica muito legal, viu? Tira tudo. E barato. E tem uma qualidade maravilhosa. Então, se você fazer isso duas vezes por dia, antes de você usar seus cremes, a sua maquiagem, mesmo o seu protetor solar, sua pele agradece, porque ela vai fortalecer e tonificar, e gastando muito pouco. Gostou da nossa dica de hoje? Entra no nosso canal lá. Canal André Rezende, no YouTube, Rezende com S. E se inscreva lá. Tem muitas dicas legais lá, para você e para a sua família. Quer entrar em contato com a gente, pedir alguma informação? Manda um WhatsApp para 99162-9753-011-99162-9753, ou se quiser, pode ligar, 011-29-50-2304. Um abraço a todos. Fica com Deus.